Uma colisão grave acabou sendo registrada entre este caminhão e uma motocicleta. A equipe, após receber o chamado, já se concentra ao local, em verificação ao quadro apresentado pelo condutor da motocicleta. A cena impressiona, dada a gravidade do impacto presenciado por aqui. Olha só, a vítima arremessada ao solo, após o choque entre os veículos, trata-se de um caminhão Volkswagen e a motocicleta Honda CG Fan, de cor vermelha, que parou daquela forma após a vítima ter sido lançada até este ponto aqui da via. O motorista permanece ao local, ele inclusive acompanhou a questão do acionamento da equipe de resgate, aguardando, passando informações. E neste momento, os socorristas já vão adotando todos os procedimentos para a imobilização deste motociclista. Aparentemente, o motociclista está consciente, está orientado, pelo menos em uma análise inicial, a equipe que agora vai dar andamento à ocorrência, realizar todo o direcionamento do quadro desta vítima, via central de regulação do SAMU 192, para verificar para qual unidade médica ele será direcionado. A cena que impressiona a posição final dos veículos. Olha só o ponto onde a moto acabou sendo colhida. Aqui ficou a perna do motociclista, que por pouco acabou sendo puxado para baixo da roda do caminhão. Ali os indícios, olha só, de que a moto acabou sendo arrastada por alguns metros, e aqui a motocicleta parou após o choque, está praticamente fixa ali naquele ponto. O motociclista, que diante da batida, acabou sendo lançado neste ponto da via. O condutor do caminhão segue ao local, aguardando o encaminhamento desta vítima até uma unidade médica hospitalar de nossa cidade, diante do registro de mais um acidente de trânsito. Desta vez, no começo da noite desta quarta-feira, fluxo elevado de veículos. Olha só, a fila de veículos ali, na Avenida Paulista, sentido, que faz o contorno para acessar a Avenida Governador Júlio José de Campos. Desta vez, no começo da noite.